Seja com a sua família que hoje eu tô aqui pra reagir os tiktoks aqui do sanguíno Faz tempo que a gente não faz isso com os tiktokzinhos Então você já pode vir comigo apertando esse like, se inscrever e ativar o sininho das notificações E usar o code Seoliancio Feito isso, bora moleque Sem enrolar hoje Bora aí ver uns tiktoks da risada E é bom Ela me fez comprar um carro logo eu que amava o meu cavalo Esse cara foi um Fortnite Sabia Eles entram no meu lobby, eles depois já travem Eu entrando numa partida de boa Toi é hard É, bruxo sofista sempre tem né Enzo ali dois, eu Uhum É possível eu quero ver uma skin que ainda nem existe? Eu quero o mapa antigo de volta, pessoas do capítulo 2 Cara, você nem jogou É, mas é Exatamente por isso que ele quer jogar né Caramba, ilha antiga Por que calça a gente bota e a bota a gente calça? Eu vou comprar um pouco Um, dois, três Tata 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 quando houve um tiro clássico clássico maluco constrói até a disney se você se você riu já riu eu tô com fome quero merda e tá um salsichado ali do lado né cara o salsicha combinou muito combinou muito que induzido 10 de fortnite é todo mundo falando sobre as esquinas youtubers feito pelo joão felipe santiago qual foi o melhor show do fortnite foi o do travis scott depende de qual tipo de música você gosta claro que foi o do acho que ele fala da baby não conseguiria jogar assim muito esquisito alguém falando no ouvido é monstruoso calma aí mais uma cai eu não aguento mais mais uma casa sério e você morreu com uma casa é só porque eu falei que a caça horrível né e os cara me deu uma melhor a cara a segunda melhor não é possível não é possível então voltar um fora daqui tá ligado que isso eu sou a velocidade impressionante Peixoto, o peixe mais lindo, vamos pro Peixoto, você consegue virar um pirata e achou o seu tesouro, conheceu o Master Chief e lutaram juntas, quantas coisas você já fez, já botou medo no Stormtrooper, já chutou contra o Deadpool, já lutou contra o Mandaloriano, vamos Peixoto, brabo, é aí ó, Peixoto deu o trovão, faltou só essa skin. Ah, não é 1.000 de QI não, vai. Pare-se que eu não estava sozinho. Tinha mais um. Hora de executar meu plano. O karma foi instantâneo. Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? É que por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. A Compação, é afraid. Eu inclusive quando eu盛ino. É a sua imagem, o Hybridinho em Brasileiro Court. Quando eu aproveito todo o jogo, eu vou perdoar tudo. Quando eu tenho certeza vezes o principal privilegio马, eu vou perdoar tudo. Quando eu tenho certeza vai, eu tenho certeza quem disse mais, eu acho que não tem certeza coisa essa coisa. A gente não entende bem. A gente não encontra outra vela gente em Brasileiro, até então 겨 applies com a nossa própria sandantação, a gente está ficando filmada, acho que não vai, são muito mais. от skills season por bowia, não se tiver sem passos interestres. Eu já sei exatamente eu já disse, senorial, mas você seja o dia negocio como um me делает muito legal? Eu compro Gostei Crazy potato é muito bom Ah, esse cara é do Fortnite Esse cara é do Fortnite Mano, esse foi um tiktok de hoje Aqui do Sanguina, eu espero que vocês tenham gostado No reactzinho brabo aqui Já aperta no seu like, se inscreve, ativa as notificações E use o code senhor Leôncio na loja Até a próxima